Neste vídeo, nós queremos ver quanto é que é 0,6 a dividir por 2. E vou-vos dar uma dica. Reparem, temos aqui uma reta numérica e temos aqui 0,6 representado nesta reta numérica. Se nós queremos dividir por 2, podemos pensar assim. Se queremos ir de 0 até 0,6 e se quisermos dar 2 saltos iguais, qual é que é o tamanho destes saltos? Pensem um pouco sobre isto. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem encontrar o valor para esta divisão. Então, tal e qual como disse, se nós quisermos ir de 0 até 0,6 e dar 2 saltos de igual comprimento, qual é que é o comprimento destes saltos? Então, reparem, eu posso dar um salto aqui de 0 até este ponto e depois dar um salto deste ponto até este ponto. Dei 2 saltos iguais, dei um primeiro salto e dei um segundo salto. Qual é que é o comprimento destes saltos? Bem, se daqui e aqui vão 0,6 e aqui nós andamos 6 destes intervalos, então quer dizer que cada um dos intervalos é 0,1, ou seja, 1 décima. Aqui temos 1 décima, 2 décimas, 3 décimas. Então, este intervalo aqui tem comprimento 3 décimas. Reparem que aqui é o mesmo, 1 décima, 2 décimas, 3 décimas. Quer dizer que nós, para irmos de 0 até 0,6, nós podemos dar 2 saltos de comprimento 3 décimas. Quer dizer que 0,6 a dividir por 2 vai dar 0,3. 0,3. E podemos pensar de outras formas. Se nós tivermos 6 de algo e quisermos dividir em 2 grupos, então vamos ficar com 2 grupos de 3 elementos cada um. Neste caso, nós temos 6 décimas e queremos dividir por 2. 6 a dividir por 2, se nós colocarmos estes 6 em 2 grupos iguais, vamos ficar com 2 grupos de 3 cada um. E, portanto, vamos ficar com 3 décimas, ou seja, 0,3.